E aí Pronto Nossa Agora receba 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 Filha da puta O Excel é a roda nesse filha da puta que não funciona Não pode que eu me joguei pra fora d'água Ae, obrigado! Soltou logo uma serra no refém É automático, viado, na boa Nossa, que recuperação monstra Pois então, pessoas Finalmente chegou o grande momento De conferirmos a speedrun De Mega Man X7 Aqui no canal A speedrun mais pedida e aguardada Aqui por vocês até então Nós iremos passar pelas Mais diversas frustrações Jogando o pior jogo da Saga X Aqui e agora Para essa speedrun de Mega Man X7 Os participantes serão Eu, o Laranjoji, o Lorde Cabis Um casual bom de papo E mais uma vez o iMegax E dessa vez As regras desse desafio serão Jogar com a dublagem americana do X7 Durante o jogo todo Sim, aquela poluição sonora Que vocês já conhecem Não poder pular as cutscenes Para deixar a experiência ainda mais arrastada Propositalmente Jogar na dificuldade difícil Pegar todas as partes da Glide Armor Resgatar os reféns ao redor das fases De forma opcional E ao decorrer das fases Somente usar as armas bases Do X e do Zero Tendo passe livre de somente Utilizar os tiros mais fracos Dos poderes roubados dos chefes Com o Axel Nos chefes a fraqueza é permitida com o próprio Axel Mas com o Axel Zero Voltamos a usar a arma padrão Na fase do Sigma Tá tudo liberado E pra essa speedrun A prenda pro perdedor Será comissionar um artista A desenhar seu OC De uma forma... Peculiária eu diria E ainda usar essa comissão Como foto de perfil Ou banner No seu perfil do Twitter Sim A prenda de se vestir de made Será deixada para a próxima speedrun Que iremos fazer E antes de irmos pros finalmente Lembro vocês que o canal É parceiro da Play Escolar Uma plataforma de ensino Totalmente gamificada Onde vocês aprendem Programação Raciocínio lógico E principalmente Inglês Para ter uma entrada No mercado de trabalho Confira o link Que está aí na descrição Pra conhecerem Os melhores planos de assinatura Que lhes podem oferecer Sem mais delongas Bora conferir uma das speedruns Mais doidas e malucas Que ocorreu nesse canal Dessa vez Não tem controle pifando Durante a gameplay Pra atrapalhar O meu desempenho Então Bora nessa 3 2 1 Foi 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 Nada de pular a cutscene Foi Por precação Eu não vou encostar no controle Tá ligado Porque se eu apertar um I Pular Aí fodeu Eu fiz uma enquete aqui No meu chat E eu falei Quem vai vencer a speedrun Todo mundo apostou no casual Alguns apostaram no No Lara George Somente um apostou no iMega Não teve nenhum voto pra mim Puta E Começou 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 agora Pera aí no comandadeu Eu tô no loading ainda Começou Agora começou Fuck Os controles Ah Se culpar no controle Eu vou falar que é bullshit Ah que desgraça Gente meu controle quebrou Posso sair da run Ah eu cheguei na parte do selecionar agora Eu já Eu tô Eu tô Mano Primeiro já foi Graciosamente pulando todos os inimigos Segundo já foi Terceiro vai Terceiro 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 Ai filho da Ai o iMega tá muito na frente Terceiro Terceiro Foi Mano o iMega tá muito na frente Que isso Mano o iMega tá muito na frente Mano o Axl não quer entrar não Caralho O Axl tá muito bugando Eu tô Eu tô atrasado já porque o Axl do gol na hora não tava entrando o Axl por algum motivo Você tá na minha frente Sem zoar Eu consegui pegar o zero agora Mano pra pular com boneca é muito ruim velho meu Deus do céu velho Ele buga velho Você aperta a mano qual que é a dificuldade Tô brincando Como é que aperta com os dedos Mano ó quem do meu chat for um clinicamente diagnosticado com um fã de x7 Ah Ah gente o jogo não é tão ruim assim né Ô Cabe não fala Cabe Pelo amor de Deus Segundo bicho Segundo bicho já Cara pior que eu te falar mano Imagina Imagina eu fã de Mega Man X Na época E daí o cara tá Ah Cabe que eu anunciei um jogo de 10 anos Vamos ver como é que é o jogo Uh referências Segundo abelha morte Já tô indo pro terceiro bichinho já Ah eu também já F*** Mano Corizão desse bagulho Vai me curingar velho Mano eu acho que eu tô atrás velho Eu acho que eu tô atrás de alguém velho Não é possível Eu tô matando o bicho Eu tô matando o bicho Receba seu aleluia Armaial do mundo Eu te destruí o terceiro já Ah eu também P*** Caralho Eu destruí eu morri Eu destruí o bicho caiu no buraco mano Agora eu tô na frente dele Eu te odeio muito Você amaldiçou meu jogo Não amaldiçou ele não Chega o Axe agora Chega o Axe agora Nossa Ai o Axe Ai mega ai mega Ai cara se eu morrer na fase na primeira fase eu vou ficar muito triste velho Morri Morri Jogo bom né Cabe Jogo bom né Cabe Eu retiro o que eu disse Esse jogo não é bom não velho Ah não velho Eu morri também Eu morri também Eu morri também Mano o bruto tá na frente agora F*** O bruto mano Ah F*** 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 Eu vou ter que ouvir o diálogo de novo Eu vou ter que ouvir o diálogo de novo Tá brincando comigo Ai meu deus Ai eu tô enfrentando um mini boss Quer dizer o boss na real né Esse escorpião do capeta Lógico tá na minha frente velho Ah que delícia Receba Nossa que câmera bonita Ai meu deus Eu tô colado com o Dan velho Que raiva Por que eu fui morrer aqui cara Você tá sentindo as outras lives também? Eu só tô vendo a minha cara Eu nem sei o que eu tô fazendo Porque o Dan ele morreu Ele falou que morreu Na mesma hora que eu morri Tô ligado Ô gente Ô gente Acho que eu vou perder já Calma Nem começou velho É mano Eu não tô testando isso Mas eu acho que eu dei um softlock no meu jogo cara Que que é softlock? Entendi Não, não deu não Que bom Só posso fazer uma pergunta pra vocês Qual que é o tamanho da barra de vida Do chefe? É pequena Pequena? É porque mano Juro por Deus Eu lembro Cara Eu fui Eu achei que eu tava no modo easy No modo normal Porque eu vi a barra pequena E eu fiquei Puta merda Ele já gelou Tá ligado? Au Bebidita Pronto Explodiu o escorpião Ah o cara derrotou o escorpião só agora Eu vou derrotar o meu agora Eu acabei de chegar na parte Que tu encontra o Axel O filho da mãe Gente E o casal A gente tá esquecendo o casal também O casal Como é que tá a situação dele? Billy Ah o cara tá calado Ele deve tá lá no Sigma já Não Agora eu quero saber Ô Pia Como é que tá a situação aí Pia Meu cachorro tá fazendo um escândalo aqui Do caralho Ah tá Entendi Não Eu só dei uma Vocês conseguirem ouvir Ó meu cachorro tá uivando Eu tô ouvindo Au O casal Onde que tu tá meu filho? Cara meu cachorro Ele tá aqui do meu lado Ele tá completamente Não 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 Eu tô falando da fase mesmo Ah eu tô na cutscene Ah eu também tô na cutscene Mas só que É mano O bruto na minha frente O bruto na minha frente Mega calma Ele tá começando agora Calma Eu tô nervoso cara Eu já tô nervoso Eu fiquei no mesmo chão Cheguei agora Já posso me arrepender De ver essa coisa Não precisa não cara Não precisa se arrepender não Isso aqui é entretenimento Entretenimento Ver todo mundo sofrer Entretenimento Puro e simples Eu tô anorrando o diálogo Pra eu saber onde eu tô Não Ah entendi Porra para de sair do menu Mano meu chat tá te criticando Porque você tá jogando no wide bro Eu acho muito engraçado O X nesse jogo Ele é a definição Do gordo mamon Ah eu não quero lutar E se eu contar pra vocês Que esse é o X mais maduro Da franquia Não não Casual Pera aí também porra Tem toda uma construção De personagem Que vocês não tão ligado Casual você vai olhar Nos meus olhos E defender a história Desse jogo Casual Eu vou defender A história desse jogo Pra vocês Ah eu vou soltar Na minha opinião Na sua opinião o que? Na sua opinião o que bro? Na sua opinião o que? Na minha opinião Eu vou falar Que o Mega Man X7 Ele tem uma história Decente Dece Minimamente decente Eu discordo Já discordo Minimamente decente Agora no máximo Posta Eu acredito Que o X aqui Ele tá passando Por um stress Pós-traumático Muito forte Sabe? Eles não pensaram Tão profundo Casual Diálogo infinito Da desgraça O Casual Tá lá Na fase Aí eu tô aqui No gelo ainda Não Agora eu vou pra fase Agora vai começar A melhor música do jogo O iMega O iMega Eu acho que ele vai Coringar Nem com o jogo Vai ser com a cutscene Eu tô com a cutscene Com a cutscene Logo da desgraça Agora sim vai começar Caraca Eu sei escolher personagem Tá bom Eu sei escolher personagem O jogo A Elia tá só ajudando Ela tá ensinando As mecânicas novas Do jogo O iMega Eu só queria te lembrar Uma coisa Quando você morrer Ou quando você passar A fase Se prepara Mais E mais Diálogo Menime Menime Ah eu já perdi o primeiro Reploid Ai meu Deus do céu O Reploid desse bagulho aqui É a razão de eu querer Mano Falar com aquela regra Dos Reploid Porque mano É uma linha reta E o Reploid tá no meio É então Como é que ele salva Que desgraça Como é que salva Obrigado Axel Não salva Simples assim Eu já perdi o primeiro Reploid Isso aí é triste já mano Eu não perdi nenhum Reploid Eu sou muito bom Caralho Meu Deus tem mais diálogo Cara Eu não sei quem tá em Ultima Eu acho que é o Dampo Que ele tá na fase ainda Bruce você tá onde? Caralho Eu tô indo pra Eu tô indo pra segunda parte Eu acho da Casual Casual E o literal Tá ligado aquela pedra Que rola no Na fase? Eu literal Pulei ela mané Esse jogo é muito bom Véi Claro que esse jogo é bom Vocês não acreditem em mim Eu só falo verdade Ah não véi Ah não véi Eu vou ter que me matar Eu vou ter que me matar Não foi isso Acabei de morrer É setembro Ô Mega A gente tá em setembro Se quiser conversar mano Caralho eu morri Porra Mano Eu morro no espinho Cara Tu morre no espinho Volta pro início Da fase Eu tenho que fazer Véi Próximo Agora tá Que foi? Porra mano Os cara Os cara Mano Que porra Ai Que porra foi essa? Mano Que porra Os bichos Cai em cima de mim Jogo bom Jogo bom Ou melhor Ou melhor E o Dan falando Que Mega Man 9 É o primor Do level design Cara Isso aqui Que é Mega Man De verdade Nem Mega Man Nem Mega Man Legends Faz algo tão incrível Que nem essa porra Aqui De novo Eu perdi todas As minhas vidas Gente Quem que morreu Quem que perdeu Todas as vidas Meu falta só mais uma vida Meu falta só mais uma vida Eu morri na primeira fase Eu perdi todas as vidas Já tô quase no Stone Kong Já menor Pelo amor de Deus Parabéns Laranja perdeu Confirmado Não Obrigado chat Obrigado Caralho Não Obrigado chat Eu tô ligado Mano Obrigado pela confiança Primeiro game over Também viu Pera Sério Primeiro game over Quem deu game over aí Eu 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 dei também Caraca Sim eu estou falando do cu Bru tá na fase final Na fase do Ah Eu sou o Bru Eu não sou o caso Olha isso Mano Esses caras caem do céu Não cara Pô tá pensando que é asteroide Nessa merda Véi Relaxa filhão O jogo é bom Mano Tão o cérebro quebrado Ô gente Na moral Os caras da terceira fase Do canguru Os caras caem do céu Na tua cabeça Mano Primeiro mábre Casual De 0 a 10 Quanto você valoriza Sua vida Tô brincando 10 Porque eu tô jogando Mega Man Shifet Com meus amigos Pergunta se eu tenho certeza Que eu quero dar retran Ai Que jogo maldito Véi Bah meu Meia hora atrás Eu tava falando Que eu não ia coringar Com esse jogo Mano Não é pra você ir aqui Bicho Aaaaa Coisa que eu sou É me uma ferida nesse jogo Além de tudo Cheguei Cheguei na parte do boss Agora do Eu também Tô na segunda tela Eu tô na segunda tela Puta que pariu Olha o dano que eu tomo Nessa porra Eu vou matar Eu vou matar Peraí Vou matar Vou matar Que me ri Mano Setembro Porra Calma Calma É no jogo Fica tranquilo Pronto Agora é só Agora é só É só enfrentar o Mamá Mano Olha o dano Que essa porrinha Me dá No começo do jogo Puta que pariu Ai cara Ai cara Eu vou me mamar Cara Eu queria saber Como é que tá Meu chat Mas Megaman 7 é muito É muito emocionante Ah não velho Ah não Ele Sai Ele Sai Ele Eu não quero Sabia Eu juro Tô quase tendo um treco Aqui velho Ai Eu morri Que caceta Puta que pariu Que cagada Eu não quero pular Na porra Da raio de arma Não quero pular Jogo Caralho Tá todo mundo Mais ou menos Igual Mais ou menos Ai morri Num chefe Inferno Ah mano Eu juro Eu vou Eu juro Eu vou Mano Eu não quero saber Mano Ilha Pelo amor de Deus Mano Quem criou esse Esse jogo Tem É uma Mesma Uma pessoa Tipo de tartaruga Não é possível Mas a Ilha só quer te ajudar Ela é Ela é importante Ela tá te ensinando Os mecânicos Meu Deus do céu Que merda é essa Agora eu entendi O que vocês falaram Do dano Eu posso Ai eu posso animar vocês Quando você morre Numa batalha de chefe O retrai é na batalha Tá Você não vai precisar Fazer a fase toda Isso realmente me animou De verdade Laranja Sério Obrigado Pra mim não me animou não Sério Meu Deus Para mim não me animou não Eu tô mais atrás agora O retrai é na fase Do tipo Filha da puta O retrai Filha da puta O Bruno Você deu o game over Você tá no boss Eu tô no boss aqui Ai eu tô na O hard não muda muito não Eu tô com 5 vidas Nessa brincadeira Eu morri Porque eu peguei o X-Tank Alguém matou o chefe Já passou já Eu matei cara Eu morri quando o Chacão Tava quase morrendo Ainda bem Nossa a segurança De que até o casual Tava todo mundo na merda A segurança de que até o casual Tá ferrado no segundo Tá todo mundo na merda Casual do meu Stone Kong Eu tenho experiência de mano Não Eu tô no Mamaco aqui Eu juro Eu tô no Eu tô no diálogo do Mamato Mamato Eu tô metralhando o botão de churro É o Gulira É o Gulira Mano eu tô metralhando o botão de churro nele Eu tô metralhando o botão de churro É o Gulira O QUÊ NOLO VAI TOMAR NO CULO CARA E PING DIN DIN NOO FALECIDO UUUU Primeiro chefão na lata Ah mano Mentira O primeiro ainda O primeiro ainda O primeiro por cima Tá ligado Quem é que matou o chefe? O casual O casual Óbvio que é o casual Ai caralho mano Vai se fuder mano Vai se fuder Vai tomar no cu essa porra de jogo Por que que eu fui jogar esta porra Caralho mano Que dano do contato Mano o Mamaco tá na metade da vida dele Vai logo O casual tá lá na frente meu filho Fudeu 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 Ai meu Deus cara Porra levei 12 minutos na fase A contagem da minha live tem uma hora E a gente ainda tá no primeiro chef É isso mesmo Puta merda Fogo Ai morri Mano Tô com 4 vidas Merda Vai morre cara Morre meu Deus do céu Cara aqui a gente bloca no inferno Vai agora Receba 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 Filha da puta Vai morre mamaco Morre 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 Porra Ele tá quase no finalzinho da vida Vai 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 Matou o que Matou Puta aqui Mano Puta que Deus Olha aí, olha esse dano, mano. O iMega garante a prata mesmo. Meu chat tá analisando o status atual. Tão apostando no iMega pra segundo. Se for surpresa de alguém. Ah, como se for surpresa? Cheguei na cutscene agora. Se alguém tiver surpresa. Pô, vai se foder o jogo do caralho. Atira, ué, 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 ué. Agora tem que ver a cutscene. Ah, que beleza. Enquanto o Casual tá lá, né? Ele tá lá, o Casual tá lá. Não, eu sou no meio da cutscene também, iMega. Fique que suja. Não há doença. Não há cura. Não há portas que se fechem diante da tua voz. Tá entre a disputa entre eu e o Casual, então. Não, não sei o que aconteceu no primeiro golpe dele. É, o iMega tá muito bem na frente geral. Não, tá eu e o Casual. Tão disputando em primeiro lugar. E é a disputa verdadeira, né? Vamos ser sinceros. Aí. Falecido o mini-boss. Não, o mini-boss morreu. Não, o mini-boss morreu. Não, o mini-boss morreu. Não, o mini-boss morreu. Não, a puta que pariu. Mano, olha isso, que jogo sacana. Mano, na moral, me diz que eu não tenho sub-tanque. Eu vou dar game over, eu vou dar game over. Aê, finalmente para a gente esconder. Morre, matei. Matei o mini-boss. Eu vou dar game over, eu vou dar game over, eu vou dar game over, eu vou dar game over. Ô, Ju, ô, Bruce, parece que você tá gemendo, mané. Segunda fase, gente, segunda fase. Segunda fase. Segunda fase. Segunda fase. Alguém é inventando um macaco? Eu. Eu. Eu tô no tamburu, cara. Ai, meu Deus. Cara, eu tô com uma estratégia numa macaco, só não vou falar porque eu quero que vocês todos percam. Não, tô brincando. Vambora. Cara, eu tô... Nossa, eu vou derrotar ali amanhã. Nesse ritmo. Qual que é o segundo, ô, qual que é o segundo chefe de vocês? Da cebola. Cebola. Ah, caraca, todo mundo pegou a cebola de segundo bot. Ué, usa com Axe, ó. Fraqueza com Axe. Obrigado, senhor. Ai, obrigado. Nossa, senhora. É que pelo menos... Se eu não me engano, eu vou derrotar a dano de ataque. Caralho, meu coração tá bom. Tá, cheguei no boss, cheguei no boss, cheguei no boss. Segunda bola já. Puta merda, o Renega tá no segundo chefe. Ô, mano, na moral mesmo, ó. Que dano, filha da puta, véi. Eu fiquei 20 minutos no boss, véi. Eu dei game over de novo no chefe. Caraca, eu tô passando o dano no cabelo, tá meio triste. Que bruquê, cara? Vai tomar banho. Ah, não, ele... Vé, vocês estão fazendo uma máscara que eu tô tomando game over até agora. Sim. Não me julgue. Contemplem o mago. Contemplem o mago. Com seus incríveis poderes. Incríveis poderes. Sobe o olhar do necromante. A escada prateada vai se erguer. Na TV muda o seu canal. Se que sai a de lugar. Uau, 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 uau. Ô, ô, de verdade mesmo, cara. Que bagulho merda. Tipo, de verdade mesmo. Que bagulho bosta, véi. Ai, cara. Cara, no começo... Cara, vocês não estão pegando a magia do jogo, véi. Agora, finalmente, cheguei na cebola. O meu... O meu... A cebola, ela não é meu segundo, boss. Pra falar a verdade, a cebola é meu terceiro, boss. Mano, o meu segundo, eu tô entre a fase da moto e a fase da cebola. Vambora, 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 vambora. Vocês estão comigo, chat? Pelo amor de Deus? Tem que ter uma pessoa torcendo pra mim, além da minha mãe. Vambora, 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 vambora. Estamos com você. Caraca, agora eu senti firmeza. Gente, eu coloquei a fase errada pra mim. Fudeu. Aê, mate a cebola. Mate a cebola. Que isso, gente? Eu tô... Errado, eu coloquei a fase do... Vou matar o Mamako, vou matar o Mamako, vou matar o Mamako. Mate o Mamako! Ele vai me matar mesmo, foda-se. Ae Mega matou a cebola. Caraca, o Ae Mega tá muito na minha frente. Vambora, receba. Cabezinho último, puta que merda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não vou passar a cebola não, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, já salvei, já... Cara, eu vou ficar nesse chefe. Pelo menos... O terceiro lugar tá garantido pro Bru. Ué, tá bom, né? O MegaMead2.0, meu informante, ele disse a Mega em primeiro, o Kazooi em segundo. No presente momento, né? Kazooi, como tá a situação aí, Kazooi? Eu tô na cebola. É que eu morri. Eu morri. Então eu tô em primeiro, eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro. Tá em primeiro, ó. Relaxa. Vambora, fase da motoca. Conhecida como a melhor fase pra pegar item nesse jogo. Vamos lá, fase d'água. Battleship, vamos lá. Dica, gamer, não morram. Foda, foda, fala não morrer quando tô com seis vidas. Amadas. Avião. O avião. Não! Vou sair dele agora, hein? Aê, matei o macaco! Tá agora. Nossa, cara, eu tava me matando, eu sou um idiota, velho. Eu peguei, ó. Desculpa aí, meu, demorar tanto pra matar. Posta desse macaco. Matei o miniboss, primeiro miniboss da fase d'água. Esse bosh! Quando inventaram a desculpa, ninguém mais morreu aí, ó. Depois que inventaram, meu controle quebrou, ninguém mais perdeu. Kazooi já matou a cebola? Matei. Ai, que cacete. Vamos lá, segundo miniboss. Três dragões. Ah, meu Deus, agora é meia hora de cutscene. Meu genival. Casual, mas a cutscene tá falando de lore, cara. É porque essa cutscene não é muito legal, sabe, Laranjo? Dentro das cutscenes, essa é a mais fraca, porque ela não explora os personagens. Mano, faça um ranking de todas as cutscenes do jogo. Ó, em primeiro lugar, a melhor cutscene do jogo é a introdução, aquela em CGI. Em segundo lugar, é o final, que é a outra cena em CGI. Aí, em terceiro lugar, tem a cena que você consegue depois derrotar o quarto chefe, que ela é importante porque mostra o Sigma, como ele manipulou, usando a alcunha de professor, toda a Red Alert e virou os oito agentes contra o Red. Aí, em quarto lugar, vem a cutscene... Não, daí eu não lembro mais. Mano, em primeiro lugar, nenhuma, eu odeio esse jogo. Cebola Tonium, Cebola Tonium, Cebola, é Radio Tower, né? Cebola foi pro peixe, God damn. Meu Deus, eu só vi aqui pro jogo bom. Oh, meu Deus do céu, ô vontade de dar o cu, véi. Ô vontade de dar o cu, na moral. É literalmente eu. Não, não! Usa a arma do Axel. Mas a arma do Axel, a arma do Axel é a roda nesse filho da puta que não funciona. É, não é a frquisa de ser arrombada que... Pera, pera, soca. Prato, indo pro boss agora, indo pro boss agora, gente. Ih, rapaz. Vamos, vamos! Ai, caralho, vamos! Aê, primeiro mini boss morto. Let's go, gente. Boss d'água. Se eu fechar os olhos... Isso aqui é um pouquinho complicado de matar com o Axel, não vou mentir, isso aqui é um pouquinho complicado. Para do meu chefe, se eu fechar os olhos parece um filme pornô. Ai, obrigado, segundo boss já foi. Ah, eu tenho que olhar pra ele. Indo para o meu terceiro chefe. Eu já tô enfrentando o meu terceiro. Eu tô no Ride Borski, conhecido como... Mano, é... Cara, eu tô em último, sem meme. Acho que é o Cab que tá em último, sem meme. Cara, mano, é impressionante que, tipo... As presasão vai ficar correta, vai literalmente ser eu e o Cab lutando pelo quarto lugar. Cara, o meme tava correto, velho. O meme tava certo. Mas tu tá na fase da cebola ainda, Laranja? Quê? Tá na fase da cebola? Eu tô na fase de motinha. Eu tô no chefe da motinha. Mas é a tua segunda fase? É a minha segunda fase. Ah, então tu tá comigo. Eu tô na fase da cebola. Vambora. Ué, restou dois? Você tá na cebola? Nossa, velho, eu não peguei nenhum. Não, eu tô na fase da cebola. Vem no comecinho, na real. Tu vai usar a sua roda nos inimigos. Eu vou usar da tua tia, Mijão. Mijão, tá brincando, tô brincando, cara. Fica tranquilo. Aqui, aqui. Não, não leve a sério o... Ah, mano, morri, velho. Eu gostava quase morrendo, velho. Casão, como é que tá a situação aí, Casão? Eu tô no terceiro mini chefão da fase da água. Poder ilimitado, porra. Agora nós vamos... Não! Quanto que eu me joguei pra fora d'água? O zero é a definição de bucha de canhão desse jogo, meu. Não, é... Eu tiro o canhão. Aê, obrigado! Soltou logo uma serra no refém! Pô, mano, eu ainda fui pra trás pra não matar o refém. Pô, vai te catar aí esse míssil! Caralho, velho, que faz o que tu tá, meu filho? Isso, mano, você não quer um calmante aí pra ser calvado? Não, velho. Quando se joga x7, é apenas vencedores, meus amigos. Apenas vencedores. Fogo desgraçado. Nossa, mano, olha essa estrutura, cara! Entampando a minha visão, velho! É pra tornar mais realista, irmão! O jogo é perfeito! Tem um ovo que é... Morre, velho! Esse boss é imorrível! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu! Tá falando que você tá trapaceando aí, bro. Ele tá usando arma de chefe na fase. Ih, bro! Que isso, bro? Que isso, bro? Tá usando arma de chefe na fase? Não pode, rapaz. Não, mas tipo assim, é o tiro básico. É o tiro básico. A arma mesmo assim com o Y ou o triângulo não pode. Tipo assim, se você for... Se você... Pera aí, rapidão. Pausa, só pra explicar. Só pra explicar. Pausei, pausei. É o jogo? É, pausei. Pausei, pausei. Só pra explicar. Quando você pega uma... 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 É que eu não acabei explicando isso. Quando você pega, mata um chefe, esses negócios todos, ele vai dropar uma... Ele vai dropar a arma dele. Com o Axel, você pode utilizar a arma... Tipo assim, você pode trocar pra arma que o chefe te dropou, mas você só pode utilizar o tiro básico com o quadrado, no caso aqui no meu controle. Agora, o Y, que é onde solta, tipo, o tiro mais forte, aí beleza. Aí, quer dizer, aí não pode. É só o tiro básico. Eu não entendi. Eu já não entendi. Já te pausei. Ai, meu Deus, pausei. É, porque, tipo assim, alguns chefões dão umas armas diferentes pro Axel. Muda o disparo, pra que ele tem também o efeito do poder. Por exemplo, o ganguru, ele te dá uma bazucona que tem um dano maneiro. E, além disso, você ganha a arma que é o disparo dele, que é como o triângulo ou o Y. Então, assim, gente, calma aí, tá... Pausa, 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 pausa. Pausado, tá pausado. Então, assim, com o Axel, você pode utilizar o tiro básico das armas do chefes, tá ligado? Tem tiro básico. Agora, o tiro mais forte não, que é o triângulo. Aí não pode, aí não pode. Beleza? Tá bom, beleza. Vai, 3, 2, 1, foi. Bora. Foi, bora. Isso daí tinha na run passada, inclusive... Meu Deus, morre logo, capeta? Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Ai! Meu Deus do céu. Acho que é um javali. Mano, pra mim é um porco. O que interessa é que ele tá na feijoada. Desculpa eu só avisar agora esse negócio, é porque, em real, eu esqueci de avisar esse negócio. Isso, na verdade, é desculpa do Gru pra usar a arma do ganguru, que é a melhor do jogo. Oh, camiseta. Matei! Matei! A arma do ganguru, que não se garantem no buster, tá ligado? Ufa, meu Deus do céu. Indo pro meu quarto bó, gente. Eu tô aqui pra dentro. Por enquanto, tá pau a pau, tá ligado? Pá, pau. Pá, pá, onde? Tem um que já tá no quinto bó, já quase. Eu vou chegar no meu quarto agora. Eu tô no segundo chefe ainda. Eu tô indo pro meu quarto. Casual já matou o peixe? Eu já matei o peixe. Cacete, velho. O peixe é meu chefão favorito do jogo. Mano, tá aí o Casual, pau, pau, então. Ah, caiu tudo. Quase da moto. Quase da moto. O Omega vai ter um caso de amor e ódio com a porra do canguru, velho. Eu não sei onde o amor. Eu só tô vendo ódio. Eu não sei o que foi pior. Você morreu ou você fica caindo nos andares, mano. Olha ele. Por que que você tá atirando pro chão, ô seu vesgo? Ô, chat, qual que é a ordem? Qual que é a ordem, chat? Tá tendo briga do iMega e Casual e Laranjoge e Kavis pra ficar em quarto. Bora. Ai, eu morri. A ordem que eu cura nessa vez. Eu perdi. Amém. Eu perdi, amém? Parte, mano. Ah, já perdi um replay ali, já. Não, 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 não. Eu vou ter que dar meia volta pra poder pegar tudo de novo. Puta que pariu. Porra. Nossa, GG, mano. Eu peguei ele em segundo justamente pra isso. Ah, meu. Ah, meu. Que isso, rapaz? Ah, meu. Fã de verdade joga a X7 mesmo. Tem que amar a franquia nos altos e baixos. Exatamente, Bard. Olha só aí, ó. Quem comentou isso aí, começou pura lucidez. É isso aí mesmo, Bard. E deixa esse recado pra o Bucha do Kabis e do Laranjoge. Esses dois kengos aqui. Amar a franquia nos altos e baixos inclui Mega Man de dó, tá? Ah, então não. Ô, louco. Nossa, eu ia resgatar todos os reféns se não fosse aquela serrada no cu do Reploid ali, mano. Pô, que merda. Nossa, peguei todos os Reploid e todas as bombas. Caralho, boa. Tecnicamente, você não pegou todos os Reploid, mano. Pec em arm, actually. Ah, vou mais curticinho. Puta que pariu. Eu quero enfiar um prego na minha cabeça, velho. Eu achei que você fala no cu, velho. Também, mano. Mas não agora. Três e vinte e oito da manhã. Eu peguei ele em segundo justamente pra isso. Ah, meu. Ah, gente. Vamos lá, gente. Quarto boss. Vamos enfrentar o quarto boss. Jesus Cristo, eu tô no segundo. Tá metade doido, cara. Eu tô indo pro meu quarto, mano. Acho que se pá, eu acho que vou ficar em terceiro, mano. A disputa de primeiro lugar vai ser ou pro Aimega ou pro casual, mano. Olha, eu não duvido mais de nada. Porque vocês sempre viram. Eu? É. A run de Mega Man 1 nunca fez isso aí. Não, pra passar do G7 que também não valeu, você virou também. Eu tava lá na frente, lembra? É, é. É, é. É, é. É, é. É, agora o bichinho tá levando mais dano que o Namão, hein. Agora eu acho que vai ser. Que isso, Dan? Caralho, mano, o Dud gozou mais de agora, você tá maluco. Mega Man 7 faz isso com as pessoas, coloca elas num estado de êxtase. Aposto que o Lara Jorge consegue pegar o primeiro lugar. Ah, mano, quem comentou isso tem muito otimismo. Porque nem eu acredito nisso. Os gurises. Todos os gurises. É. Ai, pior que dessa... Ô, aqui essa vez vai ser a primeira. Caralho, 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 caralho. Meu Deus, são que... Mano, ele tá vendo o hit? Mano, acho que vai ser a primeira vez em uma run tour que vai ter todos os poves. That's what she said. Cabis, qual que é a situação, meu cria? Ô, no chão. Ô, mano, pegou fogo no cu aqui, velho. Lá, ele, mano. Ô, a fraqueza da cebola não é arma do macaco? É, é assim. Mas por que ele não toma dano da arma do macaco? É porque ele não dá dano. É isso que ela fez o que ele falou. O quê? Ele não dá dano. A indignação foi mais sincera que eu vi. O quê? Mentira pra mim. A fraqueza não dá dano direito, tá ligado? Não, mas a arma dele não dá dano nenhum. Zero dano. Ele vai... Ele empurrar pra trás. Então, esse é o cheio da questão. É, o Cabis, o problema dessa arma é que ele é um bagulho defensivo. Ela bloqueia tiros, tá ligado? Então, por que que no site diz que é a fraqueza dele? Então... Porque na teoria é essa, tá ligado? Porque, assim, é a fraqueza, mas com certos personagens. É isso que não te explicaram, velho. Eu quero me mamar, velho. O Cabis vai ter uma crise existencial depois de sair aqui, mano. Eu acabei de ter uma crise... Mano, mano... Vai, velho. Vai logo, porco. Morra logo, cara. Matei. Matei. Matei o porco. Pelo amor de Deus. Matei, 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 matei. Mano, quer saber? Eu vou me mamar. Eu vou me mamar... Mano, eu vou me mamar e eu vou escolher outra fase. Vai se mamar na frente da Capcom. Na frente da Capcom. Vou me mamar na frente da Capcom. Mamar na frente da Capcom. Por que que o cara vai se mamar na frente da Capcom? É, então... Porque ela merece. O cara em forma de protesto de não ter jogo novo. Capcom, em forma de protesto, eu vou me mamar na frente da sua empresa! Mano, eu tô na segunda fase. Na tua segunda fase? Como é que é? Eu acho que eu estou na sua frente, Laranjóge. Eu quero que você vá pra puta que pariu. Mano, como é que é? Vocês estão na segunda fase ainda? Eu quero que você vá. Vá tomar no cu. Vá pra puta que pariu. Aonde já... Cara, eu acho que uma das maiores decepções que eu tive na minha vida foi descobrir que a arma do macaco não dá dano nesse bicho, velho. Vério, nossa, eu tô muito em choque. Caralho, velho. Mano, os caras... Mano, o Dan e o Laranjóge, quando eles estão falando de disputar pelo quarto do cara, eu não tô brincadeira, tá ligado? Aí, vamos, 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 vamos! Vamos supor que o Laranjóge e o Cabe estão na segunda fase até agora. Enquanto eu e o casual estamos, tipo, indo pro quinto agora. Cara, eu... Eu morri no canguru, velho. Eu detesto esse canguru. Eu já sou mais filha da puta do jogo. Ô, gente, eu tô na... Eu tô na fase do meu maior pensador possível. Qual fase? O cara não meteu essa, não, né, menino? Você não espera tudo. Caralho, eu quase caí. O Axion nessa posição aqui, só com o canhãozão na mão, mano. O cara veio com a benga duraça, velho. Esse é o meu jeito de viver. Esse jogo é uma merda, cara. Meu Deus do céu. O Axion, que isso? O picho deslizou no chão. Ah, eu vou lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou matar. Vou matar, vou matar. Com todo respeito falando, cara. Meu Deus do céu. Nem pra fazer um splash no jogo, o Mega Man X7, ele faz, velho. Caralho, eu acho que eu vou perder a run, na boa, mano. Puta merda, eu tô muito... Eu peguei o coração. Eu morro, mas peguei o coração. Que caralho, velho. Eu tô muito puto, velho. Não é possível. Porra, Laranjógena, se diverte aí, cara. X7 é muito bom. Matei o canguru, porra. Cheguei na cutscene boa, gente. Aqui é o que tem o maior desenvolvimento do personagem por Axion. A cutscene boa, os créditos. Se você quer ser um mestre, Pokémon, Pokémon. Vem todos o melhor. Vamos lá. Olha isso, o Axion tá pensando aqui, a carioca comemorando o gol do Flamengo, velho. Meu Deus do céu. O cara tá atirando pra cima, cara. Você não é flamenguista, não, cacete. Meus parceiros, eu vou entrar no burn to the ground agora. Puta que pariu. Você tá em qual boss, o casal? Só pra saber. Eu vou pro meu quinto. Esticar os braços. Tá, esse aqui é o meu quinto. Então eu tô na frente. Eu tô na frente. Eu quero upar meu sub-tank, velho. Quero me mamar. Também. Quero me mamar. Já passou da segunda fase? Não. Hein, Laranjo, já passou da segunda fase? Já passou ou não? Ah, mano, aconteceu um ba... Não, eu não vou responder as perguntas. Quero que vocês... Eu quero que vocês estudam uma merda. É, eu quero... Ah, meu... Pau de cureta, mano. Vai se fuder, jogo. Pariu. Ficou bom, mano. Chimbica. É, mano, é só a chimboca, mano. Vamos lá, gente. Olha isso. Para de atirar pra cima, desgrita, mano. Porra, mano. Cara, o Bruno tem um dos melhores xingamentos. Eu não aguento. Esse Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o quê? É o maior prazer. Ochi, ochi! O que é mesmo que 3D é mais fácil de enxergar. Que bonita essas explosões em GIF, mano. Ui, cara. Sem meme nenhum, eu tô muito triste. Puta merda. Vamo, 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 time! Caramba, Jorge, como você fica triste jogando o Peak Gaming? Mano, os caras tão muito bizarros do game, gente. Caralho. É isso que o G7 faz com as pessoas? Mané, tu tem doença ou é a doença de jogar o G7 do século 2023? Nós tamo comemorando 20 anos do jogo, gente. Fizemos o run aqui do jogo. Tamo comemorando. Cara, eu acho que é uma das piores câmeras 3D que eu já vi na minha vida, cara. Capaz. Você percebeu isso agora, irmão. Em duas horas de live. É isso, é isso, é isso. Caralho, o auto-chute, a mira automática dessa porra é o bagulho mais imbecil que eu já vi na minha vida. Mega, mega, mega. Eu confio em você que você vai chegar no primeiro lugar. Eu não gosto do boss, vambora. O do boss do casal, ele é o quinto agora, né? Ou é o sexto? É, então, eu primeiro agora. É o sexto ou o quinto? Quinto. É o quinto. E você tá em qual, mega? Em quinto. O pretão do cara, ele tá morrendo agora. Pássaro preto, vamos nessa. O foda que ainda vai ter o backtracking das fases por conta da armadura. É, então, matei, 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 matei. É, então, então, eu basicamente tô na liderança. Nossa, que novidade. Pelo amor de Deus, Julio. Qual que é o... Vem cá, qual que é o status de cada um? Então... Eu tô no subchefe da minha terceira fase. Eu tô indo pro sexto. Eu tô indo pro meu quinto. Eu tô matando o quinto. Mano, o zero é um merda mesmo? Sim, sim, sim. É um merda mesmo. Caralho, como é que... Pode, velho? Caralho, o Bruce já tá na fase do avião, mano. Puta merda. Agora sim eu pego o X. Pelo amor de Deus, Julio. Vai dar a cena do Sigma e você não vai me dar o X assim? Meu Deus, que porra é essa? Eu vou enfrentar o Megazord agora. Mano, que porra... Por que que eu... Mano, o Axel, ele mirou pra frente e o tiro foi pra trás. Qual o sentido? Beleza. Beleza. Casual, será que você gosta desse jogo mesmo? Cara, é uma questão assim, tipo... Como que eu vou explicar o amor, cara? O amor é um sentimento inexplicável. Pra mim isso daí é síndrome de Estocolmo. É, gente, peguei o Axel. Parabéns pra ti, cara. Coloca no teu currículo. Gente, alguém me dá uma dica na fase da cebola, eu juro por Deus. Na fase não, no boss da cebola, porque eu tô... Eu tô atacando ele e ele não toma dano. Dica que me ajudou a ganhar dele, o Oranjo. Manda. Não jogue igual. Por favor. Eu precisava muito dessa dica, mané. Eu quero uma dica real, por favor. Agora joga os botões. L1 e R1. Afasta dele. Calma, 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 calma. Gente, eu tô tentando pegar dicas gamers. Dá pra calar a boca. Ó, fica de campeão, que azar. Vou até pausar aqui pra te falar. O Oranjo, quando ele rola, ele tem uma mira automática. Meu Deus, peraí. São duas pessoas falando dicas de videogames, calma. Deixa eu falar, filha do maraparinho. Mas eu tô ajudando o Oranjo, cara. Oranjo, me escuta. Achei, achei. Pega a hashtag, pega a hashtag. Agora pode falar, Dan. Ou é r1, tu consegue controlar a câmera. Desse jeito, tu consegue atirar nele mais fácil. Então, tenta manter a distância dele usando o dash com o Axel. E controlar a câmera pra tu ter um ângulo melhor de girar nele. Assim, eu conseguir matar ele, tá ligado? E joga assim. É a estratégia que eu tô usando aqui, é real. Ô, Laranjo, você nem precisa manter a câmera nele. Eu confio na tua habilidade. Você tem que fazer o seguinte. Você tem que usar a roladinha do Axel. Rola e atira. Mano, o cara tá muito... Meu Deus, a rolada, a rola. A rola, o que é isso, cara? Destravei o Axel, azada. Nosso guri tá de volta. Tô até feliz. Primeirava que ele matava agora, né? Matei o segundo chefe. Eu sei que não é animador. Segundo? Sim. Eu tô recebendo o terceiro, cara. Relaxa. Tá ganhando, cara. Calandão, quem que você acha que tá ganhando, Calandão? Só vou te dar um... Começa com um papo e termina com um D casual. Nossa, que arma merda, cara. Eu não consigo mirar no cara. A Ui Mega, na real? Eu peguei a parte do P.T.R.O. agora. Será que o Ui Mega vai ter a redenção dele? Nossa, que merda, cara. Acho que não. Acho que sim, viu? Sendo bem sincero, eu acho que você vai conseguir pegar o primeiro lugar, sim, Mega. É, gente. Eu tô no meu antepenúltimo boss. Eu odeio você. Eu quero que você queime. Eu quero que você sucumba no fogo do inferno. Que isso? Que isso, cara? Mano, você tem noção que os caras já desistiram da minha live? Que eles tão falando, ó, pede pra tal pessoa fazer a arte. Caraca, já? A arte vai ser pro Kades, não vai, mano. A minha lã, a minha lã, eu já perdi minha lã no começo já, mano. Já esquece. Isso é pra você ter obtido a sua opinião. Isso foi uma vingança. Maldito, canalha! Pô, mano, pega esse espador aqui. Alguém sabe que pega os subtantes, mano? Talvez eu ajude. Alguém tá me escutando nessa live, por favor? Estamos! Então respondam, porra. Estamos. Alguém me escute nesta bosta! Ah, mano, eu vou seguir em frente, velho. Siga em frente. Olha e para o lado! Se liga no passinho, não manda um pedaço. Seu chat ainda. Ô, mano, que samurai chato, velho. Ô, gente, fala as suas posições aí. Ah, o... Mano, sentado. Estamos perguntando aqui no chat. Sentado. Ah, lógico, é. A posição do jogo. Sentado no banquinho, costas curvadas, com depressão severa. Ô, casal, você tá em qual, boss? Antes de penúltimo, penúltimo, qual que você tá? Eu só não sei, mano. É, ele tá fazendo isso. Cara, você deu break? Acabei de entrar na fase do câncer. Um dia você vai mostrar o rosto ou o outro, cara? O Lord, cara. Mano, eu tinha na minha live, eu não. Mas esse jogo é o primor do Left Design, gente. O que você tá falando? É verdade. O que vocês estão falando? Esse aqui... Esse aqui... É o jogo favorito, mano. Da série. Minha parte. Imagina o meu rosto, mano. Exatamente. Esse aqui, mano. Eu acho que já tem... Eu acho que... Ô, casal, você tá em que... Antipenúltimo? Benúltimo? Cara, eu tive a morte mais bugada da face da terra. Vocês não estão ligados na morte bugada que eu tive. Mano, como assim morte bugada? Esse jogo é perfeito. É verdade. E o que vocês estão falando? O que vocês estão falando? Mas ainda assim... Estão jogando o Mega Man 9 em outra semana? Mano... É que... Mano, eu sei que é fácil confundir. X7 e Mega Man 9, os dois são ruins, né? Eu sei... Eu sei que é fácil confundir. Acabou, boa sorte. Não, obrigado pelo apoio, chat. De verdade. Eu fico muito feliz sabendo que vocês me apoiam. Não, vá, vá... Não, ó, é... Não, o meu chat literalmente. Literalmente. Acabou. Boa sorte. Não. Não, muito obrigado. É esse apoio que eu preciso. É esse apoio. Eu queria saber só uma coisa. Tá, agora é real. Eu tô na terceira fase. Indo pro terceiro chefe. Qual posição que vocês estão agora? Eu acho que eu tô no primeiro. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho que o Alex tá no primeiro e eu tô... Caralho, como é que sai no robô? Eu não sei como é que sai no robô. Esse cara tem movimentação pra essa bosta. Eu não sei. Eu esqueci como é que sai no robô. Ele vai cair dois pra sair do robô. Aí é foda. Entra no robô, aí, Mega. Entra no robô. Eu acho que eu entro no robô sem querer. Agora eu sei como sai pro teclado, meu Deus do céu. Entre. Entre no robô, aí, Mega. Hum, entre. Tem cá, uma pergunta. O Heart Stank, ele vai só pra pessoa que coletou. Só. Vai tomar no cu. Que jogo, filha da... É. O Senhor, é que o Senhor é que essa fase do Tamanduá, né? Eu sou na fase do Tamanduá. Não, no Tamanduá não. Tô na fase do Kangaroo, na verdade. Eu sou na fase do Tamanduá. Meu caralho. Agora eu vou enfrentar o Tamanduá. Que é o mais filha da puta do jogo. Ah, não lê, não. Não lê, não. Não lê, não. Eu espero que isso te ajudem. A graça escutou o diálogo. Não, não, mas é... O diálogo da cápsula não tem dublagem. A graça é escutar o diálogo. Você é comédia. Comédia. Ha, ha. Comédia. Tumor e quicadas, mano. Ai, que incrível. Aê, agora boss. Boss, canguru. Vamos lá, bota canguru. Aê, vamos pro boss do Tamanduá. Aê, adoro. Qual que é o Tamanduá mesmo? Ah, é o... Tamanduá, sabe aquele bicho que come formiga? Entendeu? Não, é ele mesmo. Ah, quase matando ele. Ha, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Ai... Ainda no terceiro chefe, pô. Caralho, vambora. Eu tô no... Eu tô... Eu tô no mini boss da terceira fase. Nunca me diverti tanto na minha vida, cara. Vamos, primeira forma. Eu fico feliz que todo mundo está aqui muito feliz jogando o meu jogo favorito. O Mega Men do Sun Zero, ele resumiu muito a live. Tá tendo duas brigas. Pra ver quem fica em último e pra ver quem fica em primeiro. E tem o Gru só em terceiro. Caralho. Ai! Realmente não compreende mais essa live. Neshi! Xixi puti tchapa! Xinaxi! Nem eu. Eu tô jogando. Ou então... Ai! Ai, meu peru! Ai, meu peru! Caralho tá tendo de viar com o Gru. Meu peru! Meu peru! Ai, meu peru! Meu peru! Cara, lá é ele. Toma, toma! Isso! Tô tendo de viar, véi. Uuuh! 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 Editor, na hora que vier essa aqui, você coloca o tema... Uuuh! 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 Tô tendo de viar com os meus itens ainda. Eu já peguei alguns itens. Mano, Mega, lembre-se que você precisa pegar as partes das armaduras. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu tô indo... Eu tô indo pro Gorila agora. Tô indo pro Gulira. Gulira. Quem está na frente, não sei. Eu não sei se é eu ou se é o caso lá. Nós estamos pau a pau aqui. Uuuh! 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 Mano, é só a live do SUS, véi. Uuuh! Uuuh! Lorde Cabe, você tá em qual... Você tá em qual chefe? Caraca! Não, você tá em qual chefe? Ai, meu peru, caraca, mano. É, eu tô na... Eu tô na... No... No peixe lá. Esqueci o nome dele. Flash Warfly! Você tá no terceiro chefe? É, terceiro chefe. Agora é só... Salva-sá. Oh, porra. Todo mundo concentrado, como puderam perceber. É, então... É, então... Todo mundo que... Pois, né? Estamos todo mundo desfrutando da grandiosidade desse jogo incrível. Vamos sobre isso. Vamos... Os for... Boa. Ooooooooh! Ai, caralho. Rai? Certo. O que gosti foi? Não... Oh, eu volto não, eu vou comer... Abr... Abr lá, xprl! Ah, não,我 volto não. Boa! O que você é essa, cara? Porco falecido também. Sinto o cheiro de rabo de terceiro lugar. Ô, Cabis, Cabis, você tem certeza... Vê se você não tá mutado, os caras falaram que na tua live você tá calado. Oi? Alô, você tá vendo? Verifica o teu áudio. No OBS, sei lá. Como assim? Que que deu? Tão falando que, tipo, você tá completamente quieto. Ah, é porque eu tô de seco cheio. Não, é porque eu achei que... Caralho, eu me joguei na lava, meu Deus do céu. Eu fiquei quieto mesmo por um momento, porque eu tô de saco cheio disso aqui. Mano, se eu tivesse a parte da armadura aqui, isso ajudaria tanto. Ah, não, velho, eu morri de novo pela produção da lava, velho. Se tivesse a mora da própria vida, isso mudaria muito também. Mano, eu morri de novo na lava, velho. Ô, bota. Será que eu vou conseguir levar o primeiro lugar? Eu estou otimista. Eu não duvido não, casual. Eu também não duvido que o Bru alcança a gente não, viu? Ele já tá no penúltimo de bola desse. Ah, obrigado. Glira. Ah, não, mano. Mano, eu sou muito juvenil, cara. Facinzinha do avião pra fechar seus oito. Tu tá no último, boss? Ah, não. Eu vou pegar o... Eu vou pegar o negócio geral. Casal, você tá em primeiro. Você tá em primeiro, Casal. Não se preocupe, tudo pode mudar na luta com o Reg. Na boa, quem foi o desgraçado que fez a hitbox do peixe tem que, olha, cometer crimes indescritíveis. Tem que pagar pelos crimes da humanidade. Rapaz, o peixe é o melhor caçom do jogo. Não, é que o hitbox da lança dele é um... Cheguei! Cheguei no barulho de ground. Mas o Casal tá na minha frente, aquele porno. Então, gente, a posição tá Casal em primeiro, eu em segundo e o terceiro. E eu acho que... E eu não sei quem tá aí em quatro. Acho que é o caso. Mano, como é que faz pra desviar desses missilezinhos, cara? Não desvia. Olha isso! O poster não sai! Já foi o ban on the ground, gente. Acabou! Acabou ban on the ground! Acabou! Rápido, hein, cara. Parabéns pra você. Indo pro último. Muito, muito, muito bom. Indo pro último. Indo pro último. Muito bom pra todo mundo. Indo pro último bolas. Ah, caralho! Agora pra segunda parte da fase do avião. Cabos, como é que tá a situação? Ah, eu tô lutando com tu peixe aqui ainda, né, velho? Cacete! Ó, dica de campeão, Cabos. É... Fica parado no lugar e só pula. Ô, Casal, você vai ter que voltar nas fases pra poder buscar as itens? Não, eu já tô pra pegar a última parte da armadura aqui na fase mesmo. O Casual, ele já vai chegar aí pro último. É, então. O que que foi? Vai estar aí primeiro, porque eu tô pegando... Eu vou pro minha última fase só agora. Guaranja! Hã? Responde, porra! Deve que tá? Não, eu não ouvi, eu tava concentrado. Perdão. Onde você tá? Eu tô no peixe. Tá no pe... Boa, tô no peixe também. Caralho! É... Eu tô ligado. Eu tô ligado, cara. Matei o peixe! Eu tô na frente do Cabos! Quê? O cara tá... O cara tá comemorando porque tá na frente do Gabos. É óbvio que eu tô... Eu tava inútil, meu irmão. Parabéns pra ti, cara. Muito meus parabéns. Agora me dá a dica pra matar de merda. A dica é só não morrer, velho. Espera ele aparecer. Tá ligado? O... O peixe espera ele aparecer e usa o tornado. Depois que o tornado acabar, você usa o zero e só dá o primeiro slash. Só o primeiro slash. Não dá os outros. Usa o slash e pula. Usa o slash e pula. E como o Casual falou, espera ele aparecer e, tipo, desvia. Não fica indo procurando ele. Espera ele aparecer e desvia. Pode ver. Claro que eu tô... Mano, eu tô explicando a tática pro concorrente. Mano, os cara acham que a gente é sujo, mano. Eu expliquei a tática pra matar cebola pro... Peraí, só pra eu saber. Só pra eu saber. Dan. Dan e Cabis. Não, Dan e Cabis o quê? Dan e Cabis. É... Dan e... E Laranjo. Qual... Qual o chefe vocês estão indo agora? Pro quinto? Pro sexto? Eu tô indo pro quarto chefe. Tô indo pro quarto chefe. Ah. Os dois tendo pro quarto chefe. Os dois tendo pro quarto chefe. O iMega já vai zerar o jogo e o Casual também. Então vai ficar nas três. Oh, 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 oh. Sou invencível. Pokémon. Batalha amassada. Laranja, obrigado pelo teu segredo dos games, cara. Ah, na sacana do Sigma, velho. Não acaba. AiMega, você está reclamando do quê? Mega. Mega, você tá pegando a porra do segundo lugar, velho. Você não vai pagar prenda! Garanja. Ah... Garanja. Flashblazer. Eu? Obrigado pela dica, cara. De verdade. Tu salvou minha vida. Se não fosse por ti, eu ia ficar nessa merda aqui pelo resto da minha vida. Peraí, tu passou já? Passei. Boa, eu tô no frame... Foi por isso que eu cantei, cara. Ah, perdão. Eu tô no frame... Ah... Última parte da armadura pega, meus amigos. O X está completo. Nosso menino concluiu o arco dele. Casualmente, responde um bagulho, rapidão. Você tá jogando algumas coisas pela primeira vez com o X ou você voltou pra pegar o bagulho, tá ligado? Tô jogando pela primeira vez com o X. Porque, como eu falei pra vocês... Ah, não tem como. Peraí, 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 peraí que o Red... Gente, todo mundo no meu chat, todo mundo de todas as streams burn to the ground. Bora nessa. Meu já foi, filho. Nem vem, meu. Caralho, para de ficar nessa merda. Vai esse menor. Vai ele, vai ele. Eu vou jogar safe, velho. Eu vou jogar safe, eu vou jogar safe. A gente tá falando isso faz uma meia hora, acho que ninguém tá jogando safe. Acho que só eu. Mano, eu sou o dono do jogo e eu posso falar. Pode jogar safe. Eu sou o cara que mais dá bunda no mundo. Caraca, me pegou de prevenido, foi mal. Vem cá. Mano, sabe quem me salvou? Orange, deixa eu te perguntar um negócio, não sei se tem absolutamente nada a ver. Que no chefe do peixe, quando tu faz combo do primeiro slash com o zero, ele fica repetindo o mesmo padrão? Não! Ah, cara, não foi mal, velho. Não, ele repete o mesmo padrão quando você usa a fraqueza. Quando você usar o... Cara, eu fiz esse combo do slash que tu me passou de... Ah, cara, mentira! Eu volto do começo da fase! Eu volto do começo da fase! Ele ficou repetindo o mesmo padrão e isso me ajudou pra caralho, mano. Ô, mano, casual, na moral mesmo, você tem que ter... você tem que ter... você tem que ter muita... você tem que ser muito... Feliz, otimista! Feliz, otimista! Entendeu isso ainda? Alegria no coração, felicidade, povo! Não, você tem que ser muito mamado, velho! O cara deve tomar 5 litros de pinga pra... pra... pra defender Megamin X7, mano. Por que que eu... por que que eu... por que que eu... por que que eu inventei... Por que que eu inventei de... por que que eu inventei de te fazer um... Eu simplesmente olhei... Você gosta desse jogo, mas não quer admitir, cara. Eu simplesmente olhei pra... pra... pra mim mesmo e falei... Hum, vai ser uma boa fazer uma speedrun, por que não? Porque eu sou um completo de um desgraçado, velho! Gente, vocês acham que o bruxo da gente! Vocês acham que o bruxo da gente! Se não ele teria convidado mais pra... Eu... eu amo vocês, eu amo! Vocês tem que entender que eu amo vocês! Ah! Ele teria... convidado pra um churrasco... O cara o convida para X7, mano! Não, o churrasco vem pós o X7, aí que vocês estão se dando! E eu quero, hein, mano! Pá, né meu? Vamos... vamos comer um ch... um churras! Um churras, meu! Um churras, não! Um churras, meu! Um churras, meu! Um churras, meu! Mas vamos cargar um porco? Nós... quatro? Nós cinco aqui? Cabe, você me perdoa, mas o maior sulista é o casual, o sotaque dele é perfeito. Pior que é, eu queria ter o sotaque do casual. Eu queria ter a posição do casual. Lá ele, mano! Calma, a posição da speedrun, calma, calma. Lá ele, rapaz. Todos nós sabemos o que você quis dizer, Bru. Todos nós sabemos. Vamos lá, bateu o último boss, eu não sei se eu tenho que voltar aqui ou não. Vamos ver, vamos ver. Bateu o último boss, lá ele aí, Mega. Não, mano. Lá ele. Mas eu não tenho nada de maria sinistra, eu bati o último boss, cara. Vai bater o último boss, velho. Eu matei, não batei. Peraí, você se matou? Não, que? Não! Você se mamou como? Olha, gente, eu vou contar pra vocês uma real aqui. Se tem uma coisa ruim em Mega Man 7, é essa primeira casa do castelo. Não, só a galerinha do mal, porque... F***! Meu Deus! Caiu alguém. Caiu alguém. Caiu um recibo novamente. Fui laranja. Bem vindo, anjo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu... Você deve dar Mega Man 7 com a gente, mano. Meu Deus, comigo que é isso, cara. Beleza! Última... Última... Não, não é a última cutscene, mas enfim. Vamos lá. Não! Ai, 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 ai. Aí. Na boa. Matthew, o cara que tá desenvolvendo o Kenny The Game. Salvei você, Matthew. Caraca. O maluco pegando as celebridades, mano. Tomei dano. Calma, calma, calma. Se prepara pra sentar. Vou te tacar o peru. Filha da... Não! Casual, onde você tá? Ae! Agora nós vamos pra última fase, molecada! Não, não vai pra última fase, não. Não vai pra última fase, não, cara. Casual, vocês podem... Você consegue esperar um minutinho só pra gente alcançar? Eu vou dar um save aqui pra salvar. Eu vou dar um save aqui pra salvar. Eu vou dar um save aqui pra salvar. Salvar vocês. Pessoal, pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Me ajuda aqui rapidão. Me ajuda a entender esse chefe da hiena. Por favor. Por que que tem duas hienas? E por que que elas não tomam nada? Você tem que se... Pra vencer ele, você tem que se matar. Ô, casal. Não quer me esperar, não? Não quer me esperar, não? Ô, só quem espera é fã de Mega Man X Corrupt. A gente vai pra lá, vai pra lá. Pronto! Agora é só pegar a armadura e ir para o Red Bull. Mas não ironicamente, eu adoro dublagem japonesa desse jogo. É muito boa. Eu também, eu também. Mas a americana é uma bosta, né? Acho que ninguém aqui discorda. Né, casual? Então, bro. Seguinte. Então, mas veja bem. Mas veja bem. Mas veja bem. Na verdade... A dublagem americana tem um charme especial. Ai! Caraca, moleque! Eu sabia que o casual ia falar a palavra charme. Mano, eu sabia. Eu sabia. Vai lá, vai lá. Não, deixa ele construir. Deixa ele construir o argumento dele. Bora lá. Não. Então, a dublagem americana de Mega Man X7, ela tem esse atrativo especial do fato de ser feito por pessoas que moram no Japão, mas falam inglês. E aí, o que acontece? Nesse elenco fabuloso, nós temos alguns nomes muito famosos. Como a dubladora do Axel, que é a Lenny Hart. A Lenny Hart, ela é muito conhecida no mercado japonês por ser não somente a nova narradora de Tekken 8, como também... É sério?! Sim! E aí? É a Lenny Hart! Que fez o Axel. Não! Ela sai do trabalho bosta para um trabalho incrível, né meu? E aí o que acontece, a Lenny Hart, ela deu toda a voz dela pra fazer um personagem novo. Vocês estão me ouvindo por acaso? Eu morri no rédea. Não, mas tamo sim, tamo sim, tamo sim. Puta que pariu. Deixa eu solicitar um minuto da atenção de vocês, por favor. Um minuto é muito, eu falo em 30. Eu não, eu simplesmente não tô escutando nada que o Papo de Casal tá falando, ele tá mudo pra mim. Desmudo é ele, mano, é simples. Mas ele não tá mutado pra mim. O Papo de Casal... 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 Cara, na boa, não sei que direção ir nessa puta, essa fase. Onde é que eu tô? Vamos lá, gente, o rédeo. Chegou no rédeo? Aham. Boa, eu também estou nele. Ó, Mega, só uma coisinha. Terminou a run, não finaliza até todo mundo... Beleza. Morri no rédeo de volta, puta que pariu. Quem tá em primeiro lugar? Eu, porque o casal morreu. Ai, Jeff, não! Nossa, como que eu não... Ah, véi... Ah, não, na moral, agora eu fiquei triste. Puta que pariu, como que eu não peguei essa merda, véi? Você tá triste, bro. Você tá triste, bro. Você tá triste, bro. Eu tô feliz, cara. Você tá muito triste, bro! Tô... Mataram o Jeff, F no chat. Onde que você tá falando, Laranja? Ah... É a parte da Iana? É a parte da Iana? É que eu não sei pra onde eu vou nessa porra. Você tem que, tipo, subir em cima do robô. Quando? Desculpa. Repete, eu tenho que subir em cima do quê? Em cima do robô gigante. Não, perdão, eu tô falando da fase. Onde tá tudo lava, tá ligado? E, tipo, você tem que... Ai, eu não sei se ligar, não. O que é que é Scannous lá? Ah, tá, tô ligado. Tem esses mesmo. Eu atono... Ai, eu morri, velho! Ô, casal, morre aí. Morre aí, casal. Se morre... Se morre aí. Se morre aí. Mano, essa é a vingança do casal, vocês não tão ligado. A vingança do casal. Tá, tirei uma boa parte da vida dele já. Se morre aí. Se morre aí, casal. Se morre aí, casal. Alasta e o Red morre. Morreu. Ah, não. Filha da puta, desviou do último tiro. Ai, pronto. Todas as partes das armaduras pegas. Red derrotado e eu só morri duas vezes nele, caralho. Aí, o cara tá na frente. O cara tá na frente. Mega, você vai ficar em segundo de novo. Eu posso perder jogando no meu jogo favorito. Amigos, vambora. Eu tô no maldito da Iena. Só uma perguntinha. Qual que é? É o quinto? É o quarto? Qual que é? Eu acho que esse aqui é o meu quarto, velho. É automático, viado. Não, não. Ai, sim. Não, nossa. Que recuperação monstra. Que recuperação monstra. Que recuperação monstra. Meu amigo. Ai, eu entendi o que você tá falando. Só mais um tiro. Só mais um tiro pro Red. Só mais um tiro, velho. Só mais um tiro, velho. Gente do céu. Que recuperação. Nossa, na moral. Que recuperação de ninja do carai, velho. Nunca mais. Nunca mais. Matei o Red. Matei o Red. Casual, qual que é a dos lados que tem que ir? Direita ou esquerda? Cara, vai pela direita. Porque a direita é onde tem o gaunet. É onde tem os vários bichinhos lá. A esquerda é o desafio de plataforma que você perde tempo. Porque ele tem uma paradinha que vai andando bem devagar. Vai pela direita. Beleza. Caralho. Calma. Falta cinco agora. Falta cinco o quê? Tem robôs aqui. Falta cinco minutos pra eu cometer raraquinha. No boss rush eu posso usar as armas do zero, né? Sim. É, a partir da fase do Sigma já pode. Ah, então eu fiquei matando as porra no Buster de graça. Mas eu avisei, casual. Desculpa, mas eu sou lerdo, tá? Eu tô emocionado. Eu tô jogando o meu jogo favorito. Filho da puta. Vai que tá rolando um sertanejão aqui. Aqui, tô orando, mané. Agora é Glide X zero, né? Vamos nessa. Ele não deixa eu ir pra porra do ombro do bicho. Ai, que ar, mano. Gente, eu vou falar a real. Eu acho que, tipo assim, provavelmente eu vou ficar com o terceiro lugar por conta de um fator que aconteceu no começo dessa run. Falou muito. Que foi justamente eu ter morrido lá no Canguru, mano. Aí, alguém... Tá, o Cazuas. Pode me falar onde eu consegui encontrar o Subtank. Subtank tem na fase do peixe e na fase do Canguru. Puta, na fase do... Ai, meu Deus. Na fase do peixe, eu não acredito. No peixe? Eu não peguei. No peixe? Vou pegar na fase do peixe. Ok, gente. Vou enfrentar o Red agora. Eu tô no... Eu tô no... Onde é o underground, mano? Puta que foda. Fiz esse jogo, cara. Ó, gente. Só pra avisar. A partir desse momento aqui, eu já posso utilizar as fraquezas, tá? Mas... Verdade. Pera aí. Onde cada um tá? Pessoal. Eu sou o peixe. Puta merda. Ah, velho. Na boa. Já perdi essa porra. Tu tá entre o tanco, você e o Gabs. Cabidão. Eu tô na Yen. Pera aí. Ah, eu acho que... Aí, de verdade, se todo mundo... Como é que fala? Se todo mundo ganhar, tipo assim, aí ficar entre eu e o Gabs, eu não sei se eu vou conseguir passar da meia-noite, mano. Porque já é 11 horas. Cara, o Kanguru é o que é o mais filha da puta do jogo. Eu não detesto esse game mais ouro. Esse jogo não era o melhor jogo de Mega Man X. É, mas nem todo jogo tem coisa que a gente 100% gosta, cara. Eu adoro o jogo que a gente 100% gosta, cara. Eu detesto muita coisa, né? É impressão minha ou eu ouvi o casual falar mal do jogo? O Kanguru é a única coisa que me tira do sério nesse jogo, cara. Ah, filha da puta, tá morto, caceta. Foi dois boss. Eu adoro que as vozes não daram muito. Foi dois boss, já foi dois boss. Eu matei o meu primeiro dentro do cross-rush, cara. É sério? Eu vou pro terceiro agora. Pro terceiro agora. Porque eu comecei o Kanguru, cara. Cabidão, você matou a Yena. Não. Boa. Puta, ele tá realmente um guru. Puta que pariu. Qual que é a fraqueza dele? Do Kanguru. O Kanguru é a arma do... Pepino! Pepino é o prazer! Amado o quê? Ai, puta! Caraca, que... Ô, que chefe do caralho, mano. Meu Deus. Cara! O Kanguru é a... É o que é a coisa desse jogo? Ah, ele tá lá atrás, né? O Kanguru pra mim nem de longe o pior chefe, na boa. Cara, sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Aí, na boa. Aí, na boa, mano. O pior é que eu ainda tenho que pegar as partes das armaduras. Eu ainda tô... Nossa, velho. Não é só zerar o jogo. Não é só... Eu ainda tenho que voltar... Na primeira fase. Tô pegando jeito agora. Só agora que eu tô pegando jeito dessa merda. Eu acho que eu já dei game over na Yena umas 15 vezes. Nossa, eu já perdi as contas de quando eu me overrodei. De quando eu me overrodei. Fica aí, Red. Fica aí, Red! Vamos nessa! Errou! 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 Caralho, fica quieto, meu filho. Matei meu segundo chefe. Puta, cara. Ah, céu! Caralho, morre, velho. Esse Kanguru é muito chato, velho. Tem que ter um chefe. Demora muito pra morrer. Eu já dei. Demora muito pra morrer, bicho. Vamos nessa, gente. Vamos nessa, vamos nessa. Fase final aí, vamos nós. Eu tô no quarto, chefe. Diversão. Diversão e alegria. Você tá no seu terceiro, Oscazol? Eu tô no meu terceiro. Pô, eu peguei os mais chatos, cara. Comecei no Kanguru, fui pra Yena e agora tô na porcaria do Unfeater, cara. Tô no meu quarto agora. Tô no meu quarto agora. Tô no meu quarto boss. Eu também tô no meu quarto, cara. Coincidência, eu também tô no meu quarto boss. Mano, eu também tô no meu quarto. Então, eu também tô no meu quarto aqui na minha casa. Vamos, porra. Nossa, que Yena esquizofrênica. Sobe e desce, sobe e desce. Parece porra. Nossa, que pariu, mano. Ai, na boa. Nossa, cara. Jotaka, silêncio. Matei o quarto. Matei o quarto. Indo pro quinto. Dá com quantas vidas já, hein, Mega? Cinco. Cinco vidas. Matei o quarto boss, indo pro quinto agora. Tô no meu quarto e essa que é boa. Vamos lá. Indo pro quinto. Não! Não! Pula! De pirra! Aê! Morreu o quarto. Morreu o quarto? Não é quinto, não? Não, quarto mesmo. Ah, tá queimou o quinto. Isso, estrega na minha cara. Você tá em primeiro lugar. Ai, boss rush. Vamos. Se alguém adiviar que chefe que eu tô... Sou na Yena ainda? Sim. Eu vou te matar. Bru, eu vou pessoalmente... Bru, eu vou pessoalmente na sua casa. Eu sei onde você mora, tá? Não acho que eu não sei. Eu tenho minhas informações. Eu sei onde você mora. Eu vou atrás. Eu vou atrás de você. Não, matei o quinto. Ah, justo tu, cara. Porra, mano. Meu Deus. Meu Deus. Cara, meu Deus que chefe... Na boa, eu acho que esse é o pior chefe da história de Mega Man. Não é piada. Eu também acho. Não, essa é a Yena. Não, é o pior chefe da franquia inteira. Ah, Mega Man 2. Ah, Mega Man World 3. Ah, Mega Man 9. Até Mega Man Alimita. De caguei, não sei. Eu não conta. Esse é o pior... Esse é o pior chefe que eu já joguei na minha vida de toda a franquia. Toda a franquia. Aí, eu peço perdão pra quem tá no chat se tá muito chato porque na boa, já cansei, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu... Tô me importando mais. Cara, eu tô pensando realmente em dropar essa fase e ir pra outra. Vai então, ué. Diz que eu tô pensando. Não sei se eu vou fazer. O Jotaka aqui... Você tá falando que o Fleming Ennard é o pior boss, né? De toda a franquia Mega Man, né? O Laranjo. Sim. É isso que eu falei. O Kauan. Eu acho muito bom. O Jotaka falou sabe o quê, ó? Thunderman Ômego do BN4. Bom dia. Ah, mas... Battle Network. A mana é Battle Network. Ah, vai se lascar, velho. Battle Network. É Battle Network. Ah, o cara... É só apertar. Ah, e daí ela tira. Ah, e daí tem o turno. Ah, menor. Ó, eu duvido... Ó, você mesmo. Você comentou isso aí. Eu duvido que você encostou em X7. Se você encostou em X7 na sua vida, você vai repensar sua... Mano, esse jogo, ele faz você refletir sobre a vida. Porque você reflete e você fica... Por que eu tô fazendo isso, Deus? O que que aconteceu? Qual que é a direção da minha vida tomou pra eu ficar perdendo meu tempo jogando Mega Man X7? Qual que é... Qual que é... O que que eu devo fazer a partir de agora? Porque pior não fica. X7 é divertido. É maneiro. Porra, nós estamos aqui se divertindo numa alegria incomparável. Na humilda... Amigo, amigo, Ana. Na boa. Te considero muito. Você é um cara incrível. Você é muito engraçado. Mas eu juro por Cristo que eu te processaria pra provar que esse jogo não é... Não é bom. Esse jogo... Cara, eu juro por Deus. Não tem argumento suficiente que defenda esse jogo. Cara, não tem. Não tem. Cara, pode contratar o Phoenix Wright. É, é uma aposta mesmo. Aí, eu até caí. Vai logo. Vai logo, moço. Matei. Aê, vamos. Terceiro boss, boss rush. Acho que é o meu oitavo. Eu até perdi as contas nessa porra, velho. Será que eu perdi as contas? Mas... Eu tô no gorila. Assim que eu vou matar um... Olha lá, cês viram? O X flutuando na plataforma. Cês viram? Eu não vi nada, cara. Não. Ai, não. É o meu último, esse do manato. Cara, eu tava quase matando ele. Último chefe do botão. Ai, que maratona. Que barato. NÃO! Pô, é que jogo filha da p... Oxi! Ué, ah, mentira. Eu vou... No. Entendi. Ah. Último do boss rush é o peixe, cara. O meu favorito. Ó isso, cara. Ó, ó. Qual que cê tá? Eu tô no meu oitavo. Olha isso, meu Deus. É o meu oitavo bonus aqui também. Não é o último, não é o último. Acho que é o meu último, na verdade. É do mamaco. Aí, eu tô uma vida de jogar... Eu tô uma vida de jogar a toalha e desistir. Sem meme. Aí, ó. Nossa, era mais fácil fazer isso. Matei meu último boss. Eu tô uma vida... Ó isso, ó. Ó isso. É. É, último boss mesmo. Obrigado, jogo. Ô, meu pai. Ai, meu pai. Meu Deus. Olha o dano que essa... Vai pra lá? Não. Não. Bora, bora pra Sigma. Bora pra Sigma, guys. Vai pra lá. Mano, que desgraça. Ó isso. Me deixa ir. Me deixa ir. Eu não sou. Eu não sou. Aí, agora eu vou pro Sigma. É, tamo empatado. Literalmente, pau a pau. Mano, a hiena não me... A hiena não me deixa ir pra plataforma. Não, beleza. Tudo bem. Jóia Minimamente decente, não é que você come e joga o jogo Você fica, puta que pariu Que negócio horrível Cara, na minha opinião Na sua opinião que, Dan? Na minha opinião Eu acho que agora, depois de escutar Tantas vezes, nem dói mais, tá ligado? É então, pra mim também não Agora a fama do Sigma Ah, eu vou matar ele Casual Casual Sigma me matou Puta Ai, Maggie primeiro, já era Calma gente, ainda não Ainda não, ainda falta o segundo palma Ai, matei a Iena Graças a Deus Matei a Iena também, Laranjoge não aguentou Será que o Laranjoge tá jogando ainda? Ou ele quitou? Meu Deus do céu, gente Quase que eu faço Quase que eu faço merda Quase que você faz o L Faz o L Caralho Última forma do Sigma Caralho Ah Eu precisava disso Errou 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 Tem Ganhou Tem Ganhou O Mega O Mega ganhou Parabéns Primeiro lugar Merecido Aqui Errou Não foi dessa vez pra mim, meus amigos Pô Casual, só pra me fazer perder a aposta Gente, gente, gente Quebrei a maldição, gente Quebrei a maldição Quebrei a maldição, gente Eu não tô falando nada Porque eu tô concentrado aqui, viu Caralho, velho Puta que pariu O objetivo é pegar todas as bombas? Isso Não pode desviar de nenhuma? Caraca, o dano tá lá, velho Você pode desviar porque você faz um loop Ah Mas não tem como escapar de pegar todas, né Tem, tem necessariamente que pegar todas É isso, gente É isso, gente X7 Quebrando maldições Quebrei a maldição no segundo lugar, né Uai, Mega X venceu, venceu em primeiro lugar Casual vai chegar em segundo, gente Tô quase lá, gente É A disputa do... A disputa do quarto lugar vai ser entre Mano, e o Laranjo hoje? É, o Laranjo caiu? O que aconteceu com ele? Laranjo? O Laranjo brincoa Casual deve tá em segundo, então Ele tá em segundo A live dele caiu aqui Puta que pariu O Laranjo hoje caiu de internet Fudeu Sério? Coitado Puta merda aí, fudeu É, pera, deixa eu ver o ódio do Laranjo Nossa, mãe Já cheguei no Chesp? Tá, o Laranjo falou que Que a internet dele caiu, que a live dele caiu E que a mãe dele chegou na casa dele Meu Deus, esse último chapão leva uma eternidade Uma perguntinha, Dan Você ainda tá nativa aí ainda? Tô, tô, tô Tô jogando cara, porque todo mundo zerou menos eu É, ainda falta eu e o casual E tu? Cara, eu vou ficar jogando até vocês zerarem, quando eu perceber que eu vou ser o último lugar Spoiler, vou? Último lugar não, penúltimo É, então Falta entre você e o Laranjo É, eu acho que o Laranjo Pelo que eu entendi que o Laranjo me disse, eu acho que ele largou de mão Então é O último lugar é O último lugar é do Laranjo? Parece que sim Cara, eu acho que tem Porque se o Laranjo não tivesse caído Eu acho que ele ia continuar jogando Então, então Por definição O Laranjo pode ter ficado em último Porque o jogo dele explodiu Se fosse uma corrida, ele não teria conseguido completar a corrida Tá ligado? Então, eu acho que devia ser justo Tipo, deixar uma live entre o Dan Entre o Dan e o Laranjo Eu prefiro ficar com o meu penúltimo lugar mesmo Eu tô satisfeito ficando em penúltimo Barra última Segundo lugar Como vocês todos vão zerar Antes de mim Eu vou jogando até vocês todos zerarem E eu quito na hora que eu for o último Tá ligado? E aí eu não completo a corrida E eu pago a prenda junto com o Laranjo Pode ser, pode ser Aí ó, tá vendo aí ó Tá vendo aí ó Eu sou parceiro Eu sou parceiro Que exemplo Eu sou parceiro Gente, por favor Uma salva de palmas para a Large Card Por favor Eu sou parceiro Sou parceiro pra caralho Caraca gente Essa foi foda Não vou mentir Essa foi foda Eu tô até tremendo Que emoção Eu tô tremendo Eu tô tremendo também Só que de hide O Laranjo O Laranjo O Laranjo falou o seguinte aqui gente Boa sorte povo Eu tinha que sair Que o melhor vença Peço desculpa Por quem tava torcendo por mim Não é tranquilo O Laranjo O Laranjo O Dan falou que vai pagar a prenda junto contigo Tem que olhar Já confirmei aqui mano Mano, sendo bem sincero Sendo bem sincero Sendo bem sincero Eu faria o mesmo Eu faria o mesmo Sendo bem sincero Eu tô ligado mano Eu faria o mesmo Sendo bem sincero Eu faria o mesmo O espírito esportivo aqui é Master Tá ligado Quer saber? Quer saber mesmo? Quer saber? Eu vou chegar em terceiro Mas só pelo meme Só pelo meme Eu vou também comissionar Eu vou comissionar Porque o meu OC É um bichinho de ventais Um tentáculo Tu vai comissionar também? Papo Eu vou Caraca Nossa, mas que é um mito Gente, gente Só em apoio ao Laranjo Vamos todo mundo aqui comissionar? Um artista Eu tomo Eu topo Sabe o que eu acho que seria do caralho? Hum Só que eu não sei se seria viável Tá ligado? Tipo, a gente comissionar uma arte De todos os nossos personagens na mesma arte Tá ligado? É, eu concordo Eu concordo A gente pode fazer os dois A gente pode fazer os dois Comissionar uma sola e outra Com todos os personagens Pode ser? Sai o Mega que ganhou Pode ser Pode ser Tá bom, tá bom E tem que colocar o Laranja como principal, mano Ó, em minha defesa eu ganhei, gente Então eu não posso participar dessa defesa Não, não, não Vai Mega Paga junto com nós Vai Tá bom Como é que vocês estão aí? Como é que vocês estão aí nas runs de vocês? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô na motoca Ai, meu Deus Tá o quê? O Casual terminou O Casual terminou O Casual terminou? O Casual terminou? Aham Salve Você zerou de quê? Você zerou de quê, Casual? Salve Eu zerei em X Acabou de chegar na... É, gente Muito bom Bom demais, cara Muito bom mesmo No caso só tá... No caso só tá... Como... Como já diria... Como já diria... Como já diria... Agora é Mega Pode falar com tranquilidade Com uma escala de 0 a 10 O quão bom é esse jogo e por que é 10 Eu vou dar... Tá de um... Um nesse jogo Esse jogo... Deixa eu perguntar um negócio Mais um... Mais um vezes 10 é quanto, Mega? Ah lá, o cara, velho Aí, ó Deixa eu perguntar um negócio Só tá competindo agora eu e o Bruno, então? É, exatamente Você tá onde, Bruno? Eu tô no boss rush Só um pouquinho na minha frente, só Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Obrigado... Para! Seu... Obrigado por jogar Thank you for playing Obrigado, jogo Pelas... Pelas clientes incríveis Obrigado Nossa, cara É mais vantagem matar ele com a arma normal Do que com a arma fraqueza dele Pior que é mesmo Bem, eu vou começar agora o New Game Plus Né? New Game Plus Pra ver o que é esse Pra... Pra me solidarizar com vocês É capaz de tu zerar mais rápido do que eu, mano Ai, filho da mãe Gente, eu acho que eu... Eu acho que eu dei uma leve... Leve bugada aqui no Javali, velho Eu também nunca zerei esse diazinho E provavelmente não vou zerar hoje Pô, mano, eu quero pelo menos matar esse bicho aqui, velho, antes de conseguir Deu certo Deu certo Laranja Teve que... Teve que sair por outros motivos É, mano... Mano... É... Em homenagem ao laranjo Todo mundo aqui vai ter uma marcha em conjunto tipo Ou com o tanquinho de... Tanquinho de fora Do seu OC com o tanquinho de fora Ou... Uma versão feminina Ou... Um arregal Aí depende... Aí vai de vocês, gente Aí vai de vocês Então antes da gente finalizar aqui a live Eu quero saber Tipo... É... De cada um... É... De todo mundo aqui Quem... Quem vai querer... Tipo assim... Todo mundo aqui que tá na... Na cal ainda É... Vai ter poses De... Tanquinho, né? O... A barriga sarada É... Arregal Ou... Vamos ver... Qual que era o outro? Ou mulher, no caso Uma versão nossa mulher Vou fazer os três ao mesmo tempo Só uma pergunta Então como é que seria o casual mulher? Tipo... Polvo Boa pergunta Então... O meu polvinho Ele vai... Vai fazer um arregal bem bonitinho Laranjo Laranjo Como é que... Como é que tá bagulho? Laranjo Eu terminei em primeiro lugar O casual terminou em segundo Peraí, vocês dois erraram já Eu tô ficando no último Sim, eu em primeiro O casual em segundo E o Bru vai chegar em terceiro Só queria falar que eu tô muito chateado Bem-vinda Eu acho que é bem-vinda Bem-vinda Eu tô muito triste porque eu não vou poder ver o polvo do casual Não, fica tranquilo Ah, tu vai sim? Fica tranquilo Fica tranquilo É que você teve um problema externo, o Laranjo Então é o seguinte Todo mundo aqui... O Laranjo não tá sabendo? Então todo mundo aqui vai comissionar uma artista em sua homenagem Não precisa Eu não tenho problema Eu não tenho problema Não, Nanina não Não, Nanina não Eu faço questão Eu faço questão Eu faço questão também, Laranjo Por tu, cara Porque tu é firmeza Eu tô falando sério Tamo junto, carai Vamos nessa Manel, eu vou botar de banner Eu vou botar de banner também Eu vou botar de banner também Não tô zoando Vai ser Vai ser eu Mano, tá ligado? Levantando a camisa pela boca Então Carai Aí sim, mano Aí o cara tá pedindo Tá pedindo Que vai ser mais interessante ainda Porque essa Eu posso dar um xadrez 4D E usar ela em thumbnails Que é fazer eu versão mulher Caralho É Não cerrar direito É Não cerrar direito Mas em outras oportunidades A gente vai fazer run de outros jogos também A próxima vai ser x6, bro? Ou vai ser x5? X6, x6 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 Confirmado então, hein, meu Oxi! Oxi! Não me chamem pra x6 Porque o jogo é horrível O cara acha x6 ruim Mas não acha x7 bom Vai entender Vai entender, mano Vai entender É horrível Aquele jogo é uma atrocidade X6 X6 Eu não jogo nem por dinheiro Nem por dinheiro X7 Pelo menos eu me divirto Não Não Ah, não Xingar o x8 é sacanagem Não, xingar o x8 Não, x8 é maneiro X8 é crime, por favor X8 é bichão Tipo assim A única coisa que eu Que eu vou divergir de qualquer um É o último lugar Pra mim, negamente, o x6 é muito pior que o x7 Caralho, o Laranjorge voltou Laranjorge, me diga O que você acha de Mega Man x6? Não ironicamente divertido Nossa Mano Olha esse dano Olha esse dano, cara Eu vi, velho Excepcionado contigo, irmão Mano Eu vi, cara X6 Ele é Ele tem gráficos ótimos Ele tem uma jogabilidade rica Ele tem uma das melhores trilhas Obrigado Uma das Imagina que deu uma é a melhor Ei, meu Deus do céu Ei, mano Nossa, também tem mesmo jogo É joia É que a minha OST favorita de Minha OST favorita de Man De Mega Man x A minha OST favorita de Mega Man x é do x8 Uma perguntinha Uma perguntinha Rapidão Se eu morro Se eu morro Se eu morro aqui Se eu não me engano Você volta na segunda Faz o cachorro Refaz o cachorro Não, refaz a cabeça de pica Obrigado pela oportunidade de jogar um dos meus jogos favoritos da vida Eu adoro todos vocês Sim, meu coração Casual, você vai ter que botar pelo menos um trecho dessa run no teu vídeo Com certeza Eu vou ter que fazer isso Eu tava tendo uma ideia de vídeo com o Com o Com o Com o Kabis Uma das ideias vai ser de processar por causa do x7 Não é piano Eu vou derrotar o Sigma na base do escudinho do zero? Vai derrotar e vai da boa, confia E pose para acertar dominância O Sigma desse jogo faz tipo pose, não faz? Faz Eu vou matar logo vai Ah, vai É jogo bom demais, né, cara Mano, o Bruno tá coringando na mesma Na mesma fase Ah, é que eu tinha errado o spot de não tomar dano, mano Que boss Para intimidação, use the pose Casual, casual Sabe um dos meus argumentos? Sabe um dos meus argumentos pra que eu não goste da história desse jogo? E eu acho que você vai concordar Porque ele é um arm actually muito bom Quanto, quanto? Na verdade Desde Mega Man X1 Nós vemos o corpo do Sigma sendo deteriorado por todos os jogos Ou seja, Mega Man X1, ele começa com um lobo bravo Mega Man X2, ele está como vírus Mega Man X3, ele está com o corpo mais forte de todos X4, ele está decrépito e caído como ceifador X5, literalmente, ele está todo lascado X6, ele virou um mendigo Agora, X7 X7 Mano, o Sigma do X6, tu acha literalmente no centro de São Paulo Entendeu? No chão Pior que Sigma na Cracolândia Na Cracolândia Agora, o Sigma do X7, ele aparece normal Com um corpo novo Literalmente como um robô dos Power Rangers não identificável Por que a Twitch vai... O poder de Power Rangers não identificável Mano 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 os oito agentes da Red Alert, convertê-los em Maverick e fazer com que o Red vire o vilão. Ele não pega o Copyship, mas ele consegue manipular o DNA. Tanto que, por isso, na última cutscene, ele volta a ser o Sigma mendigão, porque ele esgota completamente esse poder. Como é que tá a Ina aí, ô Dan? Oi? Como é que tá a Ina aí? Ah, eu tô no bando do The Ground que usa roda pra se mover. Peraí, você tá aí... Mano, viado, você não passou da Ina. Não, eu passei da Ina. Eu tô na fase da moto. Ah, tá, mano. O chefe da fase da moto, no caso. Então eu tô na fase da Ina, mas eu não tô conseguindo matar. A fase da moto é a fase da moto é a mais fácil pra mim, nesse jogo. É muito fácil, ridículo de fácil. Mentos, assim... É, eu vou dar uma de casual na run passada. Zerei! 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 Aê! Terceiro lugar! Terceiro lugar, guys! Gente, pra quem pra quem nunca viu a cutscene pós-crédito quando a gente zera com o zero. Vocês vão ver nesse exato momento. Mas é isso, gente! Não vou pagar a prenda. Quer dizer, vou pagar sim. Em homenagem ao Laranjo. Não vai, não. Eu não vou deixar. Em homenagem... Eu não vou deixar. Em homenagem ao Laranjoge. Porém... Porém, o terceiro lugar... Tá aqui. Eu não vou deixar ninguém pagar a prenda além de mim. Não. Não é justo. Não é justo pra vocês. Nossa, até com a arma essa porra que é uma merda. Casuas... Casuas literalmente suou, entendeu? Pra ganhar... Pra... Pra zerar o jogo em segundo lugar. O Aimeca, entendeu? Cagado do jeito que ele é. Jogou o primeiro lugar, entendeu? Agora... Não é justo, mano. Laranjoge, fala a verdade. Deveria ter o Maverick Hunter X2. Eu também... Eu acho que deveria ter também o Maverick Hunter X2 ou Kai'Stork. Pior que eles tinham planos de fazer, só que eu acho que não fez por causa que o Maverick Hunter vendeu mal. Aí, aí. Neste exato momento, por favor, presta atenção nessa cutscene porque vai aparecer em vídeos futuros. Se liga. Se liga nessa... Essa cutscene é foda. Essa cutscene é foda. Presta atenção. Fica em todo mundo em silêncio. Ah, eu conheço. Eu conheço. Depois eu quero dizer uma coisa. Vou falar uma coisa. O que não ajuda é essa dublagem. Você tem noção que chegou um Ed na hora que o X abriu a boca? Na hora que o X abriu a boca. Na hora que o X abriu a boca. É. No X abriu a boca. Achei que tinha acabado já. É isso, gente. Finalizamos Mega Man X7 aqui ao vivo. E eu fiquei com o terceiro lugar. O Aimega quebrou a maldição do segundo lugar. Ele não vai precisar pedir música no Fantástico pela terceira vez em segundo. Apresenta todos os vencedores do primeiro até o último. O que foi? Apresenta os vencedores do primeiro até o último. Em primeiro lugar! Gente, em primeiro lugar, Aimegax, uma salva de palmas. Salve, Mega X! Quebrou a maldição! Em primeiro lugar, Aimegax. Em segundo lugar, um papo de casual. Uma salva de palmas. Salve, caralho! Em terceiro lugar, eu, Bru, uma salva de palmas pra mim. Salve! Uma salva de palmas! Em quarto lugar, Lorde Cabis. Uma salva de palmas! Que acabei de quitar do jogo, tô jogando o X6. Mas isso não, cara. E em último lugar, infelizmente, Laranjóge. Que por fatores externos, por fatores externos, uma puta injustiça. Na minha opinião... Na su... Não, pode falar, pode falar. Não, papo sério, pra todo mundo, eu sei que teve gente que tava na live do Bru e tava torcendo pra mim. Eu não expliquei, porque tava todo mundo meio que no hype. mas... Bagulhos externos aqui em casa, eu tive que sair. Cliquei pro pessoal da minha live, mas tô explicando pra vocês aqui, né? Eu sei que tinha gente que tava... Tava torcendo aí, começou a acompanhar, mas peço desculpas aí pra todo mundo. Tamo junto pra caramba. Laranjóge, female version. Agora. Então... Então você vai querer uma versão feminina. Com certeza. Ura! Mano, eu vou fazer versão... Mano, eu vou fazer gender band. Eu não sei você. Eu acho que vai ser uma ideia muito legal. Já sei. Laranjóge feminina em Jojo Pose. Melhor. Perfeito, nossa. Ah, só porque eu... Tá, mas eu quero ser o Joseph. Ó, só pra vocês terem uma noção aqui. Editor, editor, seja comigo aqui rapidão. You son of a bitch. Quadro de speedrun não é só pra gente, tipo, entreter vocês, pra gente dar uma risada, pra gente, tipo, ficar frustrado com a gente bugando com o jogo, com esses negócios todos. Não. Aqui, tipo assim, a minha intenção com a speedrun, com o quadro de speedrun, não é só dar risada, mas também ajudar os canais que estão participando aqui desse quadro. Então, tipo assim, iMegax, Casual, Laranjóge, Lorde Cabis, eles vão aparecer aqui, estão aparecendo aqui, tipo, com o SH, né, tipo, na Twitch, e estão aparecendo aí no YouTube, entendeu? Então, tipo, isso aqui é uma forma de divulgação. E também, tipo assim, por mais que seja uma prenda pra gente pagar, tipo, nossa, vai ter que ter uma versão feminina nossa, uma versão sexy homem, é, obviamente, vai ser uma versão, uma regal e não sei o que. Cara, isso também ajuda os artistas, porque eu também vou estar deixando na descrição pra vocês conferirem. Entenderam? Então, tipo assim, gente, por mais que, por mais que tenha sido uma, uma speedrun toda avulsa das ideias, e o Laranjóge tenha, sim, sofrido fatores externos, né, tipo, por conta do, da net, esses negócios todos, mesmo assim, por conta de que a gente quer fazer, a gente vai pagar essa prenda junto com ele, beleza? Então, gente, mais uma vez, deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Bem, assim como ocorreu comigo na speedrun de Mega Man 1, o Laranjóge acabou sofrendo problemas externos que o impediu que ele desempenhasse de forma fluida durante o desafio. E pra nós não repetirmos a speedrun de Mega Man X7 mais uma vez e não sermos injustos com o próprio Laranjóge, decidimos pagar a prenda junto com ele. Após a votação no chat, decidimos que o Laranjóge iria comissionar uma versão dele feminina, fazendo arregal, era dentro, o Lorde Cabes apenas uma versão feminina do seu OC bem da estilosa, também era dentro, a minha comigo mostrando o tanquinho, o que é meio vergonhoso pra mim, já que sou totalmente diferente do que é mostrado nesse desenho, o casual fazendo uma versão feminina do polvo dele, era fora! e pro IMAGX que foi o primeiro lugar, ele fazendo a Jackal Pose do Guilty Gear. Em outras palavras, o IMAGX ficou de quatro. Eu só decidi pagar essa prenda com todo mundo justamente pro Laranjóge não ser o injustiçado da vez, já que, como falei, não foi somente pelo próprio desempenho que ele ficou em Únjo. Mas fiquem tranquilos que para os próximos desafios, a prenda valerá somente pro último lugar. Essas comissões foram feitas pelo artista Arty Endfel, o mesmo artista que vai e vem ter seus trabalhos sendo utilizados nas thumbnails do canal. Então, caso vocês queiram comissioná-lo pra algum trabalho, o perfil dele está aí na descrição. E fiquem tranquilos, todos nós estamos pagando a prenda a partir de agora. É só verem os nossos perfis pra vocês tirarem a prova real. Inclusive, segue nós lá. Não se esqueçam de deixar o seu gostei e se inscrever no canal e de me seguir lá na Twitch pra acompanhar as próximas speedruns que irei fazer junto das outras streams. Inclusive, o void completo da minha gameplay estará lá no canal secundário de gameplays pra vocês conferirem. E para a próxima speedrun aqui no canal, nós iremos jogar Mega Man X2. Dessa vez, a prenda de se vestir de mage pra quem perder vai finalmente ser posta em jogo. E eu já vou deixar avisado aqui pra vocês. Eu ainda vou meter um shape desse jeito que tá aqui no desenho e ainda vou posar lá no Instagram mostrando o resultado. Pode guardar o que eu digo. No mais é isso. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. E... Fui! Fui!